E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro e pela primeira vez aqui no YouTube ou em qualquer lugar do mundo Vou eu, vai eu, gravar vídeos de Clash Royale, vamos iniciar aqui o meu jogo É isso aí! Galera, eu tava querendo muito gravar Clash Royale, ou como todo o resto do mundo fala, Clash Royale Então eu deixei vários baús aqui pra gente abrir, inclusive o baú do clã E vamos ver se vai vir baú lendário, quer dizer, se vai vir carta lendária Se não vier carta lendária, eu estou aqui com uma promoção de 500 gemas pra poder comprar um baú lendário Então eu vou fazer aqui, primeiramente, um teste pra saber se está gravando tudo certinho aqui a minha câmera E depois eu volto O único problema é que o meu, eu acho que o meu, como é que chama? Deixa eu pedir cartas aqui, eu acho que a minha voz vai sair pelo som do gravador de voz Porque eu não tenho o cabo ainda que dá pra gravar pela placa de captura Eu tenho que comprar, eu não tenho dinheiro ainda pra comprar porque eu acabei de comprar um Playstation 4 Pro E eu estarei também, claro, fazendo vídeos pra vocês Então se vocês querem que eu jogue, querem que eu jogue algum jogo preferido de vocês no Playstation 4 Pro Você pode estar aí pedindo pra mim, beleza? Deixa eu ver aqui nas configurações do meu aplicativo Eu vou estar escolhendo aqui pra ver se dá pra... Aqui ó, desliguei o áudio, então vamos começar de novo a gravar Começa em 3, 2, 1... Não, acho que deu errado aqui a gravação 3, 2, 1... Vamos entrar aqui no Clash Royale O ruim deste aplicativo é que aqui não tá mostrando nada Se tá gravando ou não Então, bom Isso vai ser uma grande dúvida Vamos começar aqui primeiramente abrindo o Baú Gigante 800 de ouro Bom, eu acho que é bem raro vir lendária no Baú Gigante Em vez de vir servos, vem a porcaria da Horda de Servos Eu não uso no meu deck Vou estar mostrando aqui qual é o meu deck principal Eu tô variando muito ali entre a Bandida e o Spark Porque é muito bom no dobro de Elixir Você colocar o Esqueletão na frente E depois colocar o Spark atrás Quando os dois bater, o lucro é enorme Estou usando esse deck aqui também Eu não sei porque eu coloquei o Príncipe das Trevas ali Eu prefiro mais estar usando outra carta, algum feitiço Deixa eu ver que carta que eu tava usando Eu nem lembro mais Não lembro se era o Spark também Porque compensa muito colocar o Spark atrás do Mega Cavaleiro Ah, eu estava usando o Esqueletão Deixa eu colocar o Esqueletão aqui Porque essa é a minha carta trunfo, tá ligado? Eu deixo pra usar o Clone junto com ele Abrindo ali o Baú de... Vamos abrir o Baú da Coroa Eu já ganhei o Mago Elétrico no Baú da Coroa Dei muita sorte Estava indo com o meu amigo dessa vez Não vou ganhar lendária Três gemas também Vamos abrir aqui um Baú grátis A gente vai abrir bastante Baú nessa gameplay Eu vou estar deixando o Baú Mágico e o Baú do Clã pra abrir depois Mas vamos fazer alguma batalha aqui Já que eu abri o Baú da Coroa Dá pra gente ganhar também Estou com 3.300 troféus Mas o meu máximo de troféu já foi 3.449 Vamos fazer uma batalha sozinha? Eu nem lembro qual era o deck que tava Acho que eu vou me dar mal na primeira Mas é isso aí Eu não sei quanto de memória eu tenho com o celular Enfim Nossa, porcaria do Mago de Gelo Pessoal Os caras trollaram com o Mago de Gelo De verdade, velho Além dele ter 75 de dano Ele ataca muito lerdo, velho Isso é muito ruim, cara Tentar fazer um combo aqui de Mago de Gelo e Lava Round Não sei se vai dar muito certo Mas vamos tentar, né? Já tô trolando praticamente Fui trollado O cara já vai arrebentar minha torre ali Já perdi a torre Provavelmente o meu ataque ali não vai dar em nada É só ele colocar o Mago E arrebentar o Mago de Gelo O jogo tá até dando uma lagada aqui Dando uma leve trollada Vamos matar tudo aqui com o meu Com o bichão Ó, mano Olha só como é a supremacia do Mago Elétrico, velho Tá o Mago Elétrico Contra o Mago de Gelo O Mago Elétrico ainda estava batendo No... Como é que é o nome do bicho? No Lava Round E o Mago de Gelo Perdeu o X1 Meu amigo da Rede Globo Aqui, ó O amigo da Rede Globo Vou tentar clonar ele Antes dele dar o super pulo Vai lá, dá dois super pulos Aí, moleque Agora vai Agora vou tirar um dano enorme Da torre do cara E finalmente levamos a torre aqui Ó, vamos colocar uns servos Pra ver se a gente já leva aqui Não sei se é servo, né, velho Porque esse servo... Nossa, aí trollou, hein, mano Ó Aí trollou o clone da... Nossa, velho Já vamos ganhar aqui O clone ali arrebentando a... Lastimável essa partida, né, pessoal Essa aqui foi lastimável O clone pra mim É uma das cartas que é... É a carta na manga, mano O clone é aquela carta Que fica bem na manga, assim, ó E você arrebenta, cara Primeira vitória nossa aqui De três coroas Não sei porquê, mas meus amigos Temos a... A... Como é que é? A gente fala mais três estrelas Não sei porquê que a gente fala estrelas Mas é isso aí Eu vou tá coletando essa recompensa aqui Que era usar cartas com valor de lixir alto Em batalhas 1 vs 1 Se não vier lendária em nenhuma delas Vou abrir aqui o baú do clã Eu não dou valquia e nem servos Vamos abrir o baú do clã Eu quero muito ganhar lendária Bom, aqui eu tenho que ganhar na terceira Se eu não me engano Eu tenho que ganhar a carta épica Não vou ganhar lendária já Infelizmente O que que eu quero com um carrinho de canhão, cara Nem pra vir bruxa ou clone, velho É muito difícil Se eu não ganhar lendária agora Eu vou ganhar de qualquer jeito No baú No baú lendário Olha lá que dá pra mim comprar Vem lendária, velho Vem lendária Vem lendária, mano Não veio lendária Executor, mano Você veio que eu tinha zero executor Porque eu dou tudo, cara Mas vamos aqui, ó Tem todas as lendárias do mundo pra vir aqui Só não venha, por favor Não venha o mago de gelo, velho Não, por favor Me dê sorte Desejem sorte Oh yeah O mago elétrico Vou poder estar colocando O meu maguinho elétrico No level 2 Vamos ver como essa beleza Vai ficar agora Só que não é muito dano, hein, cara Não é muito dano Mas nada como ter Um mago elétrico level 2 Bom, eu ia ficar Horrivelmente chateado Se viesse a porcaria Do mago de gelo Agora ele tá dando 105 210, né Se ele acertar um bicho De uma vez O Zap, né Na hora que coloca ele Tá tirando 174 É um bom dano E aumentou um pouco o HP dele Eu nem lembro quanto que é o HP 590 pra 649 Aumento de 59 No HP do mago elétrico Até que foi uma boa coisa Vocês viram que eu não ganhei Nada de lendária Nos outros baús Eu deixei todos os baús Praticamente pra abrir Era um gigante O mágico Dois baús de ouro Baú da coroa e baú do clã E não veio lendária Mas é isso aí, pessoal Fui só uma batalha aqui Pra dar um pouquinho De gostinho pra vocês Do Clash Royale Eu acho que eu jogo bem, né Eu não posso Tá falando aí Vocês tem que falar Me falem se eu jogo bem O Clash Royale E é isso, pessoal Bom Pra mais vídeo de Clash Royale Vamos fazer uma meta Que esse vídeo aqui Bata 40 likes Eu sei que é uma meta Muito alta Pro número de likes Que eu tô tendo nos meus vídeos Mas pro número de inscritos É uma meta Completamente insignificante Mas é isso aí Eu conto com a ajuda de vocês Até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau